Opa, salve dogs! Então vamos nessa, instalar o Menu. Menu é o nome do mod menu mais famoso para GTA V versão de PC. Mod menu é aquele programa que você abre dentro do jogo e você pode fazer diversas coisas, como ativar o modo God, colocar dinheiro na conta e várias outras baguncinhas. Deixando claro que este mod menu é feito para a versão single player, como está dito aqui ó, é um trainee mod feito para usar offline. Se você for para o modo online, com este mod menu instalado, grandes chances que você vai ser banido do modo online. Para baixar ele é muito fácil, basta clicar aqui em baixar, você será redirecionado para uma outra página. Vem aqui do lado direito em releases, clica aí em releases, dá uma baixada e clica aqui ó, menu sp.zip, é só clicar aí que já vai começar a baixar. Você precisa também do script hook 5, caso ainda não tenha. Ele é pré-requisito para que o menu funcione. Aqui você pode verificar as versões que o script hook suporta, do qual ele está atualizado. Atualmente ele está atualizado para a versão do GTA 10.28.02.0, aquela versão Drug Wars. Basta clicar aqui em download e já vai começar a baixar também. Já estou aqui com os arquivos baixados, vamos começar indo lá na pasta principal do GTA V. Vou clicar aqui com um clique direito no atalho que eu fiz aqui na área de trabalho e mandar abrir local do arquivo. Já estou aqui na pasta principal do jogo. O local padrão está aí na tela. Agora vamos abrir o script hook com o WinRAR ou descompactador de arquivos de sua preferência. Vamos abrir aqui a pasta BIM. Eu seguro o CTRL e seleciono os dois arquivos .dll e coloco os dois lá na pasta principal do jogo. Vou mandar substituir porque eu já tenho. Certifique-se de arrastar os arquivos para a pasta principal e não para nenhuma subpasta. Vamos agora abrir o menu, que também abre com o WinRAR. Clique aí na pasta menu, segurando o CTRL. Clique também em menu.asi. Você vai colocar esses dois arquivos também na pasta principal do jogo. Vou mandar substituir porque eu já tenho instalado. E pronto, já está instalado o menu. Agora vamos ver como tudo isso funciona lá dentro do jogo. Já aqui dentro do jogo, sempre que você quiser ativar o menu, você vai pressionar aí no teclado a tecla F8. Da primeira vez você vai ter sempre um sinal sonoro e depois você tecla F8 novamente e você vai ter acesso ao menu. Tem muitas opções aí para você explorar. Você pode alterar o clima, você pode alterar a hora do jogo. Você pode ativar o modo God. Mudar a roupa do personagem ou mesmo salvar um perfil de roupa que você desejar. São muitas opções. Apenas lembre-se que se você mexer em algo e não sabe como reverter ou não se lembra o que mexeu, apenas reinstale o menu novamente e vai tudo voltar ao padrão. Isso é tudo, Docs. Espero ter ajudado. Não esquece, deixa o like para dar aquela fortalecida. Até a próxima e tchau. Oh... Isso não faz nada mais sentido.